Aqui é o Vinicius Negreiros e nesse vídeo eu vou listar 5 easter eggs de Star Wars Os Últimos Jedi. Vale lembrar que essa lista contém spoilers do filme. Uma bússola que é encontrada por Luke no modo campanha de Battlefront 2, game que faz parte do cânone de Star Wars é mostrada rapidamente no filme. Logo no início, após a Rey chegar na ilha, são mostrados aposentos do Luke e em cima de uma mesa está a bússola, indicando que possivelmente foi essa bússola que guiou Luke até a ilha em Acto. Os Últimos Jedi é repleto de participações especiais, que vão desde o ator Joseph Gordon-Levitt até o cachorrinho da Carrie Fisher, o Gary. Gary aparece no filme como um cachorro alienígena numa cena em Canto Bight. Também é em Canto Bight que podemos ver o ator Justin Theroux, da série Left Lovers, como Master Codebreaker. Warwick Davis, famoso por fazer cameos em Star Wars e por ter interpretado Ewok Wicked em O Retorno do Jedi, aparece como um alien no cassino de Canto Bight. Os filhos do Mark Hamill, Nathan, Griffin e Chelsea, são os três soldados da Resistência, que aparecem olhando admirados para Luke no momento em que ele está indo confrontar Kylo Ren e Crate. O diretor de Rogue One, Gareth Edwards, é um soldado da Resistência que aparece na trincheira ao lado de um outro soldado que prova o sal do solo de Crate. Joseph Gordon-Levitt interpreta o alien Slow and Low, responsável por delatar Rose e Finn em Canto Bight. E a cantora britânica Ellie Goulden aparece como um soldado da Resistência durante a Batalha de Crate. Dois personagens da trilogia clássica favorito dos fãs, o Homem Ante Aqua e Nia Nam, estão em Os Últimos Jedi, mas não é todo mundo que consegue perceber de primeira. O Homem Ante Aqua mal aparece e já morre logo no início do filme, quando a ponte do cruzador da Resistência é atingida. Tendo a Leia como a única sobrevivente. Por sinal, esse cruzador recebe o nome de Rados, em homenagem a outro famoso Mon Calamari, o Homem Ante Rados, que foi responsável por liderar a Batalha de Scarif em Rogue One. Nia Nam, em contrapartida, pode ser visto em algumas cenas rápidas e certamente vai estar de volta no episódio 9, já que ele é um dos sobreviventes da Millennium Falcon no final do filme. Isso inclusive abre mais uma oportunidade para o Lando Calrissian, que é um personagem importante da trilogia clássica, retornar no próximo filme. Para quem não lembra, Nia Nam foi o copiloto do Lando em O Retorno de Jedi. Não sei se é tão fácil de perceber, mas Luke decidiu usar como porta na sua casa em Akto, uma parte da sua antiga Xwing. A nave também está na ilha, mas afundada no mar, como vemos numa cena rápida. Na verdade, faz sentido que o Luke use parte da sua antiga nave como decoração da casa. Afinal de contas, ele e a nave passaram por poucas e boas juntos. Os esforços para desenvolver uma tecnologia capaz de rastrear naves pelo hiperespaço começaram décadas antes dos acontecimentos de Os Últimos Jedi em Rogue One, mas pouca gente notou. Jean Urso encontra um arquivo com a pesquisa de rastreamento de hiperespaço enquanto ela procura os planos da Estrela da Morte em Scarif. Se naquele período essa tecnologia já estava em desenvolvimento, é extremamente plausível que durante Os Últimos Jedi, ela já estivesse pronta e operante. Mais uma prova da competência do time da Lucasfilm, encarregado por conectar todo o cânone da franquia. E não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo. E que a força seja sempre com você. E que a força seja sempre com você.